Puxa, só um pouquinho de leve Só encosto bem o ombro lá atrás e faço as curvas Eu tô fazendo elas mais altas Dá pra ir já? Não, não passou o pé, tá prato Como é que tá indo bem? Oper Oper O portal puxador soltou Chegou um Corsa aqui É pra ser o Celta dela Quebra Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.